no Jornal da Onda, as notícias de oito horas trinta e três minutos, foi um sucesso, essa é a expressão para o evento Amigos do Bem, realizado ontem em prol do tratamento do jovem Arthur Terra, que luta para vencer o câncer. Ontem eu conversei com Adalto Costa, que coordenou a cavalgada, ele disse que a cavalgada foi muito expressiva em participação, diz também que só o leilão de gado rendeu vinte e quatro mil e novecentos reais. As barracas estavam lotadas, surpreendendo e superando as expectativas. São informações preliminares que depois vamos divulgar o balanço final da festa. Ontem também eu conversei com o Arthur Terra, com toda a sua simpatia, esperança e fé, ele falou ao Jornal da Onda. Bom dia Edgar, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda, aqui quem fala é o Arthur e falando um pouco sobre o evento que aconteceu ontem no no parque de exposições, foi um dia muito bacana, apesar que o o tempo tava meio fechado, poderia desanimar as pessoas, mas pelo contrário, o evento superou as expectativas, porque tinha muita gente solidária lá, pessoas de da região toda, não somente de Piuí, mas pessoas de cidades vizinhas vieram para prestigiar nosso evento, vieram almoçar, né? Foi um foi um dia muito bacana e eu faço meu agradecimento a todos, todas as pessoas que compareceram lá, foi sim, com certeza foi o dia mais importante aí da nossa campanha que a gente começou tem pouco tempo, mas estamos quase na reta final pra conseguir a meta, né? Que é duzentos mil reais para cirurgia, então eu só reforço meu agradecimento e também eu agradeço a Rádio Andoeste de divulgar também o evento e dar esse espaço de fala para mim, muito obrigado. Oito horas trinta e cinco minutos, tá aí a fala do jovem Arthur Terra e ontem realmente foi assim muito expressiva a participação da população piuiense, como o Arthur colocou também de pessoas das cidades vizinhas. Então essa demonstração de solidariedade da nossa população é muito gratificante, isso mostra que nós estamos, né? Realmente preparados para servir ao próximo e fica aqui a nossa torcida para que o Arthur consiga, né? Atingir essa meta financeira para que ele possa fazer a sua cirurgia e voltar a sua vida normal. Oito horas trinta e cinco minutos. Os moradores da casa dos velhinhos de Piuí estão sensibilizando internautas com pedidos de presentes para o Natal. Uma campanha promovida pelo Rotarate Clube de Piuí em parceria com a Escaladinha visa conseguir padrinhos para presentear os assistidos da casa dos velhinhos de Piuí. Confira a reportagem. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. O Rotarate Clube de Piuí em parceria com o grupo Escaladinha promove a terceira edição do Natal dos Vovôs que tem o objetivo de presentear os assistidos da casa dos velhinhos Grijalva Alves Terra de Piuí. Quarenta e duas pessoas moram na casa dos velhinhos. O Jornal da Onda esteve lá e conversou com a secretária e diretora de imagem pública do Rotarate Clube de Piuí, Suelen Freitas. Ela disse que o objetivo é fazer as pessoas felizes. Essa ideia surgiu no ano de dois mil e dezesseis que a gente viu na internet várias outras cidades fazendo e aí a gente procurou aqui a casa dos velhinhos porque a gente queria fazer também. Aí a gente procurou aqui mas por orientação da casa pra preservar a imagem dos nossos vovozinhos a gente não poderia fotografar eles. Foi aí que o Rotarate convidou os participantes da escaladinha para interpretarem os vovôs com seus pedidos de presentes. Então a gente pensou também assim pra poder renovar o projeto, dar uma cara nova pra Piuí e incentivar as crianças pra poder ter respeito e carinho com os mais velhos porque elas são o futuro da da humanidade. Então a gente resolveu caracterizar elas como vovô e vovó cada uma representando um dos nossos felinhos. Os interessados em participar da campanha devem entrar na página do Rotarate no Facebook e adotar um vovozinho. Na página tem toda a instrução de como participar. Nós postamos na nossa página Rotarate Clube de Piuí no Facebook aí lá tem as fotos de todos e o que que cada um quer ganhar. Então é só a pessoa comentar na nossa na nossa foto eu quero apadrinhar esse vovô e aí nós vamos entrar em contato e combinar o presente tem que ser entregue até o dia quinze e a gente vai comemorar com uma festinha aqui no dia vinte e três inclusive quem quiser participar com a gente tá convidado. A presidente do Rotarate de Piuí Jussara Miranda Costa também falou ao Jornal da Onda sobre o projeto. Pra nós assim é um é um dos mais importantes projetos que a gente faz porque é muito gratificante ver o sorriso e alegria de cada vovôzinho quando recebe só de ver a gente aqui eles já ficam assim super felizes e super animados sabe eh eles precisam muito dessa atenção que a gente dá pra eles não só nessa época do ano acho que o ano inteiro eles necessitam disso. Esta é Maria Júlia ela foi uma das crianças que participou da interpretação dos velhinhos para a sessão de fotos. Ah foi muito legal divertido engraçado lá é é isso é foi bom fazer isso. O coordenador da escaladinha Rubem Santos explica que este projeto reforça nas crianças a importância de ajudar e fazer o bem ao próximo. A gente faz os encontros com as crianças e muitas das vezes eh a gente fica procurando algo para interagir as crianças com o meio social com esse propósito da gente tá evangelizando e colocando em prática o que a gente eh passa pra eles eh nas salas né? Nas nos nossos encontros e essa oportunidade calhou perfeitamente né? A Andréia entrou em contato com a Suelen e a Jussara e marcou pra poder a gente convidar as crianças da escaladinha que são crianças de sete a onze anos e eles acharam o máximo. Lúcia de Fátima é presidente da Casa dos Velhinhos. Para ela o projeto Natal dos Vovôs traz muitas alegrias para os assistidos. Esse projeto é muito importante pra nós né? Porque é uma 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 opção pra eles de ganhar um presente né? Que eles ficam muito felizes de tá eles estavam trazendo esse presente pra eles uma alegria pra eles né? E parabenizar o pessoal do Rotaracti de tá fazendo essa campanha que não é o primeiro ano todo ano eles são aqui né? Alegrando nossos velhinhos. Dora Vitorinha bom dia pra senhora. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Qual que é o presente que a senhora quer que o papai noel traz pra senhora? É conjunto. Um conjunto de roupa? É conjunto de roupa. Ah que bom e a senhora vai ficar muito feliz com isso? Pô graças a Deus. Então tá bom. Então dá um tchau pra câmera ali pra todo mundo ver a senhora. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Oito horas e quarenta e um minutos. Na noite de ontem, domingo dois, por volta das nove horas da noite, o Aditon Costa de vinte e dois anos morreu depois que bateu a moto que dirigia na traseira de um caminhão que estava estacionado na rua Titulices. O jovem foi socorrido com vida, mas quando chegou a Santa Casa de Piuí, não resistiu aos ferimentos e faleceu. A polícia não soube informar a causa do acidente, pois não houve testemunha e quando chegou ao local, deparou-se com um acidente. A polícia militar, o SAMU e o corpo de bombeiros atenderam a ocorrência. E a prefeitura de Piuí inicia hoje a construção de uma nova ponte na rua João Pinheiro, que dá acesso a rodovia MG zero cinquenta e ao bairro Capoeiras. Atual ponte é de madeira e será substituída por uma de concreto. Por cerca de quatro meses, previsão para conclusão da obra, o trecho ficará interditado. De acordo com a prefeitura, a nova estrutura será mista em concreto armado e vigas metálicas, com área de oitenta e sete vírgula quarenta e seis metros quadrados. As vigas usadas na construção foram doadas pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais. Oito e quarenta e dois. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Oito horas e quarenta e dois minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. E agora vamos dar um giro pela região, começando por Capitólio, a empresa Furnas Centrais Elétricas Elétricas contestou por meio de nota as declarações do prefeito de Capitólio, José Eduardo Terra Valori, que atribuiu a ela a responsabilidade pelas inundações que estão ocorrendo na cidade. A hidrelétrica de Furnas informou que realiza periodicamente a manutenção do dique de Capitólio, novo divisor de águas entre a bacia do Rio Grande e do Rio São Francisco, após a transposição das águas da bacia do Rio São Francisco, do Rio Piuí. A empresa ainda explicou que tal transposição ocorreu por meio de um canal que drena o lago da cidade, obra que aconteceu durante a implantação da usina de Furnas e que foi planejada e executada entre mil novecentos e cinquenta e nove e mil novecentos e sessenta e três, pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Por essa razão, não é de responsabilidade de Furnas a manutenção do referido canal, diz a nota. Na semana passada, o prefeito de Capitólio enfatizou que existe uma ação judicial de Furnas, de Capitólio contra Furnas, desde dois mil e oito, na qual é pedido que Furnas cumpra com o papel de manutenção e limpeza do canal, o que já foi cobrado diversas vezes. Furnas não comentou a tramitação dessa ação judicial. Oito horas quarenta e quatro minutos, vamos falar agora da cidade de Passos. Um homem foi vítima de tentativa de homicídio em Passos. Ele foi atingido por um tiro de raspão no tórax. Segundo a polícia militar, o homem, perdão, o homem estava em casa no bairro Jardim Primavera, quando ouviu alguém chamá-lo no portão e foi atender. Nesse momento, a vítima foi atingida por um tiro de raspão no tórax. O suspeito conseguiu fugir. O homem foi socorrido e encaminhado para Santa Casa da cidade. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia civil investiga o caso. Vamos agora pra cidade de Campo Belo. Um registro inusitado aconteceu no presídio de Campo Belo, aqui no sul de Minas, ontem. Uma mulher foi flagrada pelo detector de metal durante o procedimento de revista, quando tentava entrar para uma visita no presídio. Os agentes penitenciários conseguiram detectar e perceber o nervosismo da mulher durante os questionamentos. Diante da suspeita, ela foi conduzida até um hospital da cidade para fazer um exame de raio-x. O exame confirmou que havia um celular introduzido em suas partes íntimas. Além do celular, havia também três chips e uma substância igual a cocaína. A mulher foi presa e conduzida a delegacia de polícia. Oito horas e quarenta e cinco minutos, vamos falar agora de São Sebastião do Paraíso, também no sul de Minas. O salário de mais de mil e seiscentos servidores municipais da prefeitura de São Sebastião do Paraíso está atrasado ou sendo pago parcialmente há alguns meses. Segundo a prefeitura, o atraso nos vencimentos é em razão da falta de repasses do governo do estado, que gerou uma dívida de mais de vinte e dois milhões de reais. Segundo a prefeitura, medidas para economizar vinham sendo adotadas desde abril e previam, inclusive, o pagamento do décimo terceiro salário, o que não será possível. Desde abril, já tínhamos adotado algumas medidas. A gente vinha mantendo a folha de pagamento em duas datas, dia dez e dia vinte de cada mês, escalonado. Tinha um planejamento que estava estudando para ir até o final do ano e que seria possível até iniciar o pagamento do décimo terceiro salário, mas no segundo semestre passou a ter retenção de verbas estaduais do ICMS e Fundeb. Isso descontrolou completamente nosso planejamento, explica a secretária de planejamento e gestão da prefeitura de São Sebastião do Paraíso. E agora, atenção para esse caso. Uma servidora da prefeitura de São Sebastião do Paraíso disse a reportagem da EPTV Sul de Minas que chegou a atrasar o pagamento de três contas de energia elétrica e um acidente teve parte da casa incendiada após essa servidora acender uma vela. De noite, ela conta que a noite ela levantou para ir ao banheiro e estava muito escuro. Ela pegou uma vela, colocou em cima da geladeira, foi tomar a água, foi ao banheiro e depois deitou. Ela deitou e acabou pegando a vela, né? Caiu e acabou pegando fogo. Mais ou menos uma hora da manhã, ela escutou um estralo. Ela foi ver o que era e a geladeira dela já estava em chamas. Conta, o quarto e a cozinha da casa ficaram destruídos, mas ninguém chegou a se ferir. Agora, ela vive de doações de vizinhos e amigos. Veja só você, uma servidora municipal, né? Uma trabalhadora que não está recebendo o seu salário em dia, lá da prefeitura de São Sebastião do Paraíso, ocasionado, né? Vira um efeito cascata. O governo de Minas não paga, não repassa as verbas devidas para os municípios, o município atrasa o salário do servidor, o servidor atrasa o pagamento da conta de energia. E o que aconteceu com essa senhora? Ela estava usando vela, né? E por um descuido, à noite, ela deixou essa vela acesa, que ocasionou um incêndio em sua casa, né? Que manda aí vários móveis, é uma coisa lamentável, é uma coisa triste de ver uma realidade dessa acontecendo aqui na porta da nossa cozinha, bem pertinho da gente, tudo isso culpa, consequência da ineficiência de alguns políticos, da ineficiência do estado. É lamentável. Oito horas e quarenta e nove minutos. E a gente continua falando agora de Carmo da Mata, aqui no centro-oeste de Minas, é próxima de Vinópolis. A prefeitura não tem outra alternativa, se não cortar parte do transporte de pacientes da saúde. Em nota publicada pela prefeitura de Carmo da Mata, os transportes eletivos para pacientes que realizam tratamento em outras cidades da região estão suspensos temporariamente. Segundo o comunicado emitido pelo executivo, a medida está baseada no corte de gastos previstos e que decretou calamidade financeira e exonerou sessenta e cinco funcionários. O comunicado afirma que será dada prioridade, prioridade apenas aos pacientes que se realizam hemodiáles, tratamento, tratamentos oncológicos e para gestantes em alto risco. Em nota, a prefeitura afirmou que as exonerações trarão uma economia de cento e trinta mil por mês aos cofres públicos e foram necessárias, pois a dívida do estado com o município chega a casa de três milhões e duzentos mil reais. Outra situação lamentável, né? Isso não é exceção de nenhum município, está acontecendo no estado todo praticamente. Veja aqui na cidade de Carmo da Mata, aqui próximo da gente também de Piuí, né? Não muito distante, eh a prefeitura tem que adotar essas medidas de contenção de gastos, eh demitindo funcionários e aqui, eh anunciamos aqui, foram exonerados sessenta e cinco funcionários, o que também não deixa de impactar a economia daquela cidade, né? São sessenta e cinco pessoas que não terão seu salário também no final do mês, né? E tudo vai virando um um efeito cascata, uma bola de neve, mais uma vez por a pra ineficiência de alguns governantes desse país. Oito horas e cinquenta minutos. Agora vamos falar da cidade de Arcos, a polícia militar efetuou a prisão e apreensão de várias pessoas em um bairro da cidade. A ocorrência teve início pouco antes das quatro horas da madrugada, quando a corporação foi informada que um grupo de jovens estaria promovendo a algazarra e perturbação do sossego. As as operadoras de olho vivo da cidade confirmaram o fato através do vídeo monitoramento. Entre os vinte e nove envolvidos, cinco eram adolescentes do sexo feminino. Todos os maiores receberam voz de prisão e as garotas menores de idade, voz de apreensão pela contravenção penal sendo liberada para os responsáveis legais. Um dos autores de vinte anos resistiu a prisão, mas foi contido e algemado sendo conduzido posteriormente para a delegacia de Formiga pelo crime de resistência. Sete veículos foram apreendidos, bem como várias latas de cerveja, garrafas com coquetel alcoólico, vódica energética e outros materiais. Veja que a menores de idade, né? Acompanhando aí pessoas eh altas horas da madrugada, fazendo aí as suas algazarras nas cidades e foram acionadas, a polícia foi acionada por perturbação do sossego, né? Que estava incomodando a vizinhança, a região num bairro de Arcos e várias pessoas foram presas e apreendidas. Oito e cinquenta e dois, confira agora a cotação do mercado agropecuário com Jonathan Tavares. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e cinquenta e dois acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura sessenta quilos, é cotada em Varginha a quatrocentos e quarenta reais. A saca de milho e sessenta quilos é vendida em Buritis a trinta e dois e setenta e dois. O feijão carioquinha é cotado em Avaria, São Paulo, a cento e vinte e dois e treze. A roupa do oi gordo é cotado em Arajá a cento e quarenta e dois reais. As informações são do site Agrolink. E agora são oito horas e cinquenta e três minutos. Vamos saber agora como que fica o tempo para Piuí e região nesta segunda-feira. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda-feira, três de dezembro, a previsão para Piuí e região é de sol com nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, probabilidade de doze milímetros. A temperatura varia entre dezesseis e vinte e seis graus. A umidade relativa do ar pode variar de sessenta e quatro a oitenta e sete por cento. As informações são do site Clima Tempo. A Onda Oeste FM é som e imagem. Imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. Aplicativo. Site ou pelas nossas redes sociais. Link seu smartphone, tablet ou pela sintonia. Cem vírgula três. Três. Essa onda pega. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Oito horas cinquenta e quatro minutos. Encerramos por aqui mais uma edição do Jornal da Onda que volta amanhã. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. Um bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda, que acompanha a programação da Onda Oeste FM. A gente volta amanhã terça-feira. Você continua agora na cem vírgula três ouvindo a programação musical com Rodolfo de Castro e Raica Esposato. Eles apresentam o show da onda na sua manhã. A gente volta amanhã terça-feira às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Onda. Olha só. E aí E aí E aí Abertura